Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre CPF na nota fiscal aumenta o score. Eee, maravilha! Então todo mundo agora vai ter o score explodindo, aumentando então, colocando o CPF na nota fiscal. É verdade ou é mentira, Leandro? Tudo é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, esta pergunta não para de chegar praticamente todos os dias no canal. Apesar de já termos vídeos explicando isso, que nota fiscal, CPF na nota, não aumenta o score, muitas pessoas ainda continuam em dúvidas se realmente aumenta ou não aumenta o score. E neste vídeo eu quero destrinchar com vocês este assunto. Vamos começar então? Pois bem, imaginem vocês comprando um produto como este, um tablet, em uma loja de departamento da sua cidade. E na hora de você pagar, o atendente, o operador de caixa, vai perguntar para você, à vista ou parcelado? Vamos supor que você diga à vista. Você vai pagar no débito à vista. Ok, débito à vista e eu quero colocar o meu CPF na nota. Ok, débito à vista, pagou no cartão de débito e usou o CPF na nota fiscal. Mediante a isso, o sistema envia para a receita as informações daquela nota fiscal, daquele estabelecimento. E junto, vem o seu CPF. Onde você acha que nesse trâmite entre fazer a compra no débito à vista, com o seu cartão, o dinheiro na sua conta corrente, estava lá direitinho, do saldo que estava lá, usou o cheque especial. Não tem outra forma de usar o débito, correto? Então, o dinheiro saiu, você passou o cartão, ele descontou da sua conta corrente, colocou o CPF na nota para você ganhar algum benefício junto ao seu estado referente à nota fiscal e foi para a receita. Em que momento que você acha que houve um prejuízo ou um risco de crédito calculado ou causado por essa compra que você fez? Por que será que o Serasa saberia que você comprou à vista um tablet? Por que você acha que o Boa Vista saberia isso? Por que você acha que o Code saberia isso? E por que o SPC Brasil deveria saber disso? Isso chama-se violação de dados. Ou seja, se eu estou comprando à vista e as informações são transmitidas para os birôs de crédito, teoricamente, eu estou sendo controlado, eu estou sendo vigiado. E não é isso que acontece. Vocês podem ter certeza absoluta que esta compra que você fez à vista, colocando o CPF na nota fiscal, não gerou nenhum risco de crédito, não gerou nenhuma informação para os birôs. Portanto, você não tem aumento de score em hipótese alguma referente a esta compra. Vamos para o segundo caso. Imagine um cliente comprando este aparelho de celular e, quando ele foi comprar na loja, o atendente perguntou para ele, você vai passar no crediário com o seu cartão, vai comprar no parcelado com o seu cartão de crédito, em quantas vezes? E aí, o atendente faz essa pergunta para o cliente e o cliente, então, responde. Eu vou pagar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Muito bem. Passei o cartão de crédito naquela maquininha, na transação TF eletrônica, e houve, então, a movimentação da minha conta do cartão de crédito para aquele estabelecimento. Ok? A administradora do meu cartão, junto à maquininha, houve, então, a operação concluída com sucesso, a transmissão foi feita, então, o banco recebeu a notificação de compra realizada. Feito isso, onde que vocês acham que o Serasa é envolvido nisso? Serasa, Boa Vista, Code, SPC Brasil. Por que os birôs saberiam que eu passei um cartão de crédito naquele estabelecimento, então, feito a minha compra no cartão de crédito? Qual foi o risco que eu causei ou que eu poderia trazer para a instituição usando esta compra, de forma que o Serasa, Boa Vista, Code e SPC Brasil deveria aumentar o meu score ou diminuir o score por isso? Vocês se perguntam, não gera pontos e score nenhum para vocês fazendo isso. Uma porquê? Você está comprando o cartão de crédito. Quando você fez a avaliação de ter o cartão de crédito, você já foi consultado pelas birôs, pela instituição financeira que te aprovou o crédito. Na compra que você está fazendo, não existe consulta de crédito quando você passa o cartão para poder pontuar ou não o seu score. Neste caso, também não existe nenhuma pontuação para vocês referente ao score na nota fiscal. Ou seja, se a pessoa teve o score alterado, baseado nas compras que ele vem fazendo no cartão de crédito, isso não tem nada a ver com compras através de nota fiscal no CPF, e sim baseado ao comportamento do risco de mercado. Ou seja, quanto mais você busca crédito, quanto mais você usa o seu crédito, mais informações você traz para a instituição financeira. Ou seja, quando o Banco X mandar a informação para o cadastro positivo que você está comprando no cartão de crédito e está pagando em dia, o cadastro positivo da instituição, do birô no caso, que está analisando os seus dados, vai transmitir as informações junto ao score. E aí sim, você vai ter uma pontuação mostrando, olha, nos últimos meses o cliente pagou 10 compras em dia, sem atraso nenhum. Então, para esse cliente, o score dele precisa melhorar porque ele está sendo um cliente pontual. Nos últimos meses, o cliente não teve consultas de crédito, ou seja, ele não busca por crédito na praça. Isso significa que ele deve estar com a saúde financeira mais controlada. Nos últimos dias, nos últimos meses, o cliente não foi negativado no SPC. Isso mostra que a saúde financeira dele vem sendo controlada. Nos últimos dias, nos últimos meses, este cliente não usou o cheque especial, não busca por crédito na praça. Isso demonstra que ele está, teoricamente, com a saúde financeira controlada. Baseado a esses fatos, a essas dicas, a essas informações que eu trouxe para vocês, o CPF na nota fiscal não aumenta o score em hipótese alguma. Não existe nenhuma teoria que você, colocando o CPF na nota, vai aumentar o score. Como eu falei para vocês, se fosse verdade isso, então, o meu score deveria ser mil. Porque eu compro todos os dias, eu saio todos os dias, e o meu score sempre é amarelo. É regular. Então, se fosse verdade, porque que para mim não funciona, só para você que funciona. Não é verdade? Pessoal, não existe isso. Eu já ouvi de alguns gerentes de lojas, de departamento, eu fui pedir um cartão de varejo na loja, da Creds, por exemplo, o atendente, o gerente, me falou o seguinte, é coloque o CPF na nota que melhora o seu score. Eu falei, ah, é? Beleza, obrigado, viu? E saí de lá com aquela informação que eles me passaram, que era totalmente desencontrada, né? Mas eu sei que muitos passam para eles isso, né? Quem não sabe, passa a informação, e a informação vai sendo passada dessa forma totalmente desencontrada. E aí a pessoa começa a transmitir uma informação errada, e outras pessoas não sabem, acaba catando essa informação, e aí dá no que dá, falando que CPF na nota aumenta o score. De jeito algum, não aumenta nada aqui no canal Cartões de Crédito e Conta Renda. Eu espero, então, ter esclarecido para vocês sobre esse tema aqui no nosso canal. Vamos para o nosso abraço, então? Arthur Herculano, um grande abraço! Jéssica Siqueira, um grande abraço! Madara, um grande abraço! Júnior Pires, um grande abraço! Júnior Brazin, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Fui mível Head Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto